A CIDADE NO BRASIL Essas terras já viram muita guerra. Mas aqui... aconteceram outras coisas também. Aqui vai ser bom pra gente. Então, Sr. Yali, gosta de caçar? Já caçou? Ah... Eu não posso dizer aqui. Eu saiba caçar. Não muito. Eu posso te mostrar como é. É por isso que este lugar não é governado por força bruta? Muito menos pela ignorância. Mas pela razão. Eu vim pra cá pra ser um novo homem, mas o destino não quis. Eu não soube. Eu não soube. Eu te amo. Transcrição e Legendas Pedro Negri